Oi pessoal, tudo bom? Espero que sim. Eu sou a Rosa e esse é meu canal. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer esse colar aqui feito em fio de malha. A gente vai fazer esse colar mais essa pulseira. E eu coloquei minutagem. Dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo que eu coloquei o tanto de minuto certinho que eu fiz a pulseira e o tanto de minuto certinho que eu fiz o colar. Pra você não ter que ficar me ouvindo toda hora falando a mesma coisa, você já coloca no lugar certinho que você quer assistir, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, curte, se inscreve, compartilha e não deixe de me curtir nas outras redes sociais, tá bom? Tô esperando vocês lá no meu Instagram, tá bom? Um beijo, tchau e até a próxima! Bom, eu separei fio de malha, tá? Eu tô trabalhando com oito fios, tá? Eu vou usar quatro e mais quatro. Eu vou usar uma tesoura e uma régua. Eu cortei aí, vocês podem ver, 47 centímetros de fio de malha. E a gente vai começar fazendo a pulseira. Pra começar, eu separei os meus fios, né? Eu tô usando cor quente e cor fria, tá? Então, de um lado, eu separei quatro com cor quente e quatro com cor fria. E cortei 47 centímetros. Olha só! Você pode fazer da mesma cor se você quiser também, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar. Separa a tesoura, o fio de malha. Corta os seus 47 centímetros. Olha só! Eu tenho quatro de um lado e quatro do outro lado. Bom, eu vou pegar um desses grupinhos e vou fazer esse torcidinho aí, tá? Virado pra lateral. E vou cruzar o de cima pra baixo. Agora, eu vou pegar o outro e vou colocar por baixo. Olha só! Por baixo dessa laçadinha aí. Agora, eu vou erguer essa parte de dentro da laçada pra facilitar o nosso trabalho. Porque a gente vai passar por dentro desse nozinho aí, desse erguidinho aí. Agora, eu vou pegar, eu vou passar essas cores frias por cima... De uma das pernas dessa laçadinha aí. E por baixo da outra. Agora, eu vou pegar esse fio aí que sobrou, que eu tô pegando nele. E vou passar por dentro... Dessa laçadinha que a gente deixou em pezinho. E como você pode ver, o nosso nó já tá pronto. É só puxar e ele já tá super pronto. Olha que lindo que fica essa junção de cores. Bom, agora a gente vai fazer a parte que amarra no nosso braço. Tem várias formas de fazer. Eu peguei, eu medi no meu braço... E coloquei a régua pra ver quanto que dá. No meu braço, deu sete centímetros. Certo? Agora, eu vou pegar um pedacinho de fio de malha. Pode ser de qualquer cor. E eu vou amarrar... Aonde tem sete centímetros aí. Certo? Eu vou amarrar dos dois lados da pulseira. Vou fazer um nozinho simples. Bem apertadinho. Amarro uma vez. E duas vezes. Bem apertado, pra não soltar mesmo. Pronto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado lá. Eu vou medir os sete centímetros e vou amarrar. Amarro bem apertado, pra não soltar. Se você quiser até colocar uma gota de cola, cola pano, cola jeans, ou até cola quente, pode ser. Agora, eu vou cortar esse... Primeiro, esse fio de malha que a gente amarrou. Olha, eu vou deixar só uma pontinha aparecendo. Agora, eu vou cortar alguns fios, olha só. Eu vou deixar separado dois fios que estão maiores. E vou cortar o resto. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ver qual é o fio que tá maior. E vou cortar o resto que sobrou. Essas duas tiras que sobraram, é aonde você vai amarrar e colocar no braço. Você pode cortar bem rente, pra ficar um acabamento mais bonitinho. E tá tudo certo. E a sua pulseira tá pronta. Eu fiz um nozinho bem na pontinha, pra dar um acabamentinho mais bonitinho. Você pode colocar até um... Uma semijóia aí. Como que chama esses cantos de pulseira? Eu esqueci o nome agora. Fica bem bonito. Olha que lindo que fica. E a sua pulseira tá pronta. Corta as beiradinhas, pra ficar bem bonitinho. E pronto, a sua pulseira tá pronta. Agora é só amarrar. Agora é só amarrar. E colocar no braço. Você tem uma pulseira muito linda. Confesso pra você que essa foi uma das preferidas que eu fiz até hoje. Olha que linda que fica. Capricha no acabamento da pulseira. Mas ninguém vai ficar olhando no acabamento. Isso eu te garanto. Agora a gente vai fazer o colar. Bom, o esqueminha é o mesmo. Só que eu separei aí 100 centímetros de fio de malha. Das mesmas cores. Eu dobro ao meio. Deixo bem arrumadinho. Então, não esquece. Pra pulseira, 47 centímetros. Pro colar, 100 centímetros de fio de malha. E é o mesmo esquema. Pego a parte de cima. Passo por cima dessa parte aí que tá pra baixo. E tenho essa laçadinha aí. Eu pego as outras cores, né? Os outros quatro fios. E passo por baixo dessa laçadinha aí. Deixando o espaço um pouquinho maior. De mais ou menos... Olha, eu vou medir pra vocês verem. Olha. Mais ou menos um tanto desse. Pra poder amarrar no pescoço. Mais ou menos 30 centímetros. E eu vou colocar embaixo dessa laçadinha que a gente deixa separada aí. A mesma coisa eu vou erguer... Essa parte que fica dentro da laçadinha. Porque o esquema é o mesmo. O nó é o mesmo. Agora, eu vou passar o fio por cima. Deixa eu deixar bem ajeitadinho aqui, gente. Porque senão dá trabalho depois. Eu passo por cima... Dessa primeira parte que vocês estão vendo aí. Olha só. Passo por cima dessa primeira parte. E por baixo da segunda parte. E já deixo o fio virado pra cima. Pra facilitar o trabalho. Olha. Agora é só passar aí essas pontas que sobraram por dentro... Dessa laçadinha que a gente deixou ela já engatilhada aí. E puxa. E vai puxando o nozinho com cuidado pra ele não desmanchar. E o nó celta já tá pronto. Olha que lindo que fica. Agora a gente vai fazer a parte de amarrar no pescoço. Que também não tem segredo nenhum. E tem várias formas de você fazer também. Você não precisa nem fazer igual a minha. Se você não quiser. Você tira uma inspiração e capricha na sua aí. Olha só. Você deixa o seu nozinho bem bonitinho. Vira as duas partes pra cima, né? Já pra deixar engatilhado na... E fazer a parte do colar. Eu vou pegar um pedaço de linha. De linha não. De fio de malha. E vou cortar. Eu corto num pedacinho mais ou menos grande. Acho que uns 17 centímetros. E eu já vou cortar a outra parte do outro lado. Eu vou medir pra vocês verem o tamanho que é que eu cortei. Pra facilitar o de vocês. De deixar tudo bem certinho. Ai, não. Não foi 17 não, gente. Foi 43 centímetros. Agora, eu vou amarrar nessa parte aí. Pra deixar o nozinho separadinho da parte que amarra no pescoço. Ai, eu dou um nozinho bem apertadinho também. Igual o nozinho da pulseira. Aperta bastante. Se você quiser colocar uma gotinha de cola, é uma boa, né? Que o seu colar... Ai, você vai ter certeza que ele não vai desmanchar mesmo. E do outro lado, você vai fazer esse mesmo nozinho. Igualzinho. Deixando o mesmo espacinho entre o nozinho e aonde você tá amarrando. Olha só. Deixa igual. Pra ficar bem simétrico. Ai, você amarra bem apertado. Ó. Se você reparar, eu deixei uma parte mais curta e uma parte mais comprida. Desse... Desse... Desse fio de malha verde. Olha só. A parte mais curta... Eu vou deixar junto com esses fios. Olha só. Antes disso, gente. Eu esqueci de falar. Eu tenho que separar o fio que a gente vai amarrar no pescoço. Eu vou usar pra amarrar esse fio vermelho aí. Como do outro lado não tem cor e vermelha, cores quentes, né? A cor vermelha. Eu separo um pedacinho de fio de malha vermelho e já deixo separadinho pra amarrar nos fiozinhos do outro lado. Olha só. Repara que eu deixei separadinho o fiozinho vermelho. Agora, eu vou pegar essa parte maior do verde, agora sim. E eu vou enrolar, deixar bem enroladinho. Pra quê? Pra eu tampar esse monte de fiozinho de malha que tá aparecendo aí. Repara que eu tô enrolando no fio de malha, mas no fio de malha verde, que é a parte pequena desse grandão que eu tô enrolando, olha. Pra quê? Pra eu pegar a parte curta que tá por baixo, por dentro desse fio de malha e amarrar com esse que eu tô envolvendo esses fios de malha, olha só. Aí, eu dou um nozinho bem apertadinho também, vale também colocar cola se quiser. Amarra de um lado, dá um nozinho bem dado. A intenção desse verde agora é esconder os fiozinhos de malha que ficaram aparecendo aí, certo? Esses que a gente cortou. A hora que eu consigo esconder tudo, ah, não foca. Bom, focou agora. Eu escondi todos os fios, dá aquele nozinho bem apertadinho, maroto. E pode cortar essa parte verde aí. Olha só. Olha só. Desse lado, a gente já tem o fio vermelho, né? Do outro lado, a gente vai amarrar o fio vermelho. Esse nozinho da ponta é um acabamentinho também. A gente vai fazer a mesma coisa com esse lado aí. A única diferença é que ao invés de eu fazer a parte que amarra na gargantilha com uma dessas cores frias, eu vou amarrar esse vermelho aí, que é do mesmo tamanho desse fio. Do outro lado, amarrei, um nozinho bem forte, pronto. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu corto esse monte de fio de malha que ficou sobrando aí. Bom, se você achar que o meu não ficou legal, cria um bem legal e fala pra mim também, se você achar que o meu não ficou bom. Aí, o processo é o mesmo. Eu corto, né, tudo, inclusive o azulzinho e o vermelho que eu acabei de amarrar. Deixo a parte verde pequenininha por dentro, olha. E vou com o mais grosso, o maior, olha, a parte maior, envolvendo toda essa parte aí. E escondendo todos esses fiozinhos aí. Não tem erro. Aí, o processo é o mesmo. É só você enrolar, enrolar, esconder, esconder e amarrar. Olha que bonitinho que fica. Eu, modéstia a parte, achei que ficou bem legal. Você pode colocar corrente também. Corrente, sabe? Corrente de verdade. Compra uns metros de corrente e prende também. Fica muito lindo com corrente. É que, como eu sou uma pessoa super alérgica, então, eu não posso mesmo usar corrente. Por isso que eu faço tudo de fio de malha. Eu acho que eu já escondi todos esses fios. Aí, é só fazer aquele nozinho bem apertadinho. E cortar o fio. E já tá pronto. Aí, é só fazer o acabamentinho, né? O nozinho na pontinha. Igual eu fiz na outra. E tá pronto, gente, o colar de fio de malha. Eu postei uma foto no Instagram, muito linda. Vai lá dar uma olhadinha pra você ver. Dá pra você fazer vários looks com esse tipo de colar. Fica muito lindo, muito colorido. Aí, você faz o nozinho pra dar o acabamento. E pronto. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.